Na fuga pro novo lugar, preto bonito cheiroso E por causa do sistema, nós se tornou perigoso E tá no luz, eu disse preto bonito cheiroso E por causa do sistema, nós se tornou valioso Enquanto ela joga... Meu gato, ele faz mirar Vai geral, vai geral Ele faz mirar Meu gato, ele faz mirar Ele faz mirar Meu gato, ele faz mirar Vai geral, ele faz mirar Meu gato, ele faz mirar Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Aí, mano, aí Ale, vou ter que explanar Você é horroroso Já escançou de mandar o papo torto Até porque Você é um garoto, cansou de perder sozinho Vai perder o teu irmão mais novo Mas o pior daqui é tudo Se já anda junto e vai combar Vai perder com o de pontu Aí Eu boto pistola e chuto teu lobo Vocês nunca falam na inteira do combo Tá bom Realmente tá Tu rima grita aí E acha que a rima é boa Pô, aí Realmente, mano, pode pá A rima não é boa quando tu começa a gritar A rima é boa Então segue o baile Zé Bonitinho Fez o freestyle Se cala a boca Não aguenta o plug Tá falhado E usa a culpa Nada a ver Na essência Falou do Zé Bonitinho Que tu é ele na adolescência Papo reto Aqui na roda Ainda bem que é o Zé Bonitinho Porque a praça é a nossa Aí, imprevisa ação E você é o Zé Bonitinho Depois de ser atopelado por um caminhão Aí, quem quer tocar é só Jesus Acho que não ficou internado no SUS Vai tentar bater de frente Que é feio, igualmente a basto A praça é a nossa Tocava o Zóberto do Vasco Aí, quer tentar Ver se é muita treta Hoje você vai tomar uma caneta Vai, lima grita pra eu tocar Na praça é nossa É na escolinha do professor Raimundo E não me esqueça Tá errado Continua no erro Se acalma Não venha comigo, Esqueiro Aí Não entendi, não fere Na escola Acho que tu tá na primeira série Papo reto Aqui na moral Tu tá na primeira série Meu talento é do segundo grau Mas aí, na moral Você vai pegar esse filha Ele tá na primeira série Pra virar O seria o filha Aê Arrancar o teu pescoço Pra tu me ganhar hoje Tá o osso Mas é isso, meus amigos Primeiro round Daquele jeitão Vocês ouviram aí Mas dizem me sigam Gritou pra uma dupla Não grita pra outra Barulho Só pra quem achou Que foi a dupla do Alê Família Qual a família Essa honorosa e legal Vou passar a visão Pra vocês Calma aí, mano Um minuto só Da atenção de vocês Se vocês acharem Que foi a dupla Grita com toda A tua energia Pra eles Se ligou Não fica acanhado, não Oh Oh, não, mano Grita com toda A tua energia Acha que foi os caras Grita Acha que foi outros caras Tu grita Não foi Bate uma palma Sem desmerecer ninguém Se ligou Vou pedir de novo Barulho só pra quem achou Que foi a dupla do Alê Família Barulho só pra quem achou Que foi a dupla do Chilo Família Dupla do Alê 1x0 Cross Alto 20 pra nós Mais um Cê ainda é Pô, já é, mano Aí Da agulha pra pué Tu mesmo, mano Deixa de gritar Pra dupla não, mano Vocês, como Cês gritando pra eles Tão dando mais energia Pra eles virem no segundo round Amassando Tá ligado Se ligou, meus amigos Então vamos, Tom Passar energia pros caras Valeu Só um papinho mesmo Bota o seu toque O vídeo pra nós E aí Aí Geral que eu não ponto Geral que eu não ponto Aí Puxar o Victor Bradó Esse é batalha da Rocinha A mamãe é batatista Foco na batalha Foco no racista Esse é Rocinha A mamãe é batatista Foco na batalha Foco no racista Ele vem Mas errou Esse tem Mas não tem flow Você não vai ganhar Você não vai ganhar Tu tem dó Tu tá morto O alé Tem o flow Nem aqui Nem em Moscou Yeah Nem aqui Nem em Moscou Yeah O alé 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 Esse flowzinho de merda Não dá pra levar a sério Na moral é sem critério Ali Tu quer que eu te leve a sério Tu remassei Tu íngula o garçalho Que graça Não dá pra levar a sério Vai pra graça Não dá pra levar a sério Yeah Yeah Antes Agora eu lanço Não mais, mais, mais Chega no seu amor Não consigo nesse vale Porque não tem levado Então me encara Moleque só repara Mas depois Chega mais perto Mas se tá ficando Você é relevante Mas eu vou na fé Comecei o Chris Brown Comecei os agressores de mulher Aí Você quer mais nada? De marola De marola Sabe por que o Cristal Perpetua Por que eu faço a rima Que é minha e não sou Sabe aí O Cristal ensinou Eu nunca vou bater em uma mulher Porque eu saí de uma Vai se foder O olhar normal Imposição clichê De garota a osso Volta no princípio Desenhe o esqueleto no papel Ossos do ofício Ai meu Vai tocar música Caramba Eu foda Então vou tocar também de cara Fazer gol Você tá jogado Vá com você Não vai além Você faz é voz Você tá faz sócio Você tem barra Mas que pode que você tem Vamos fazer um cristal De improvisação Não vou agredir uma mulher Marque sua obrigação Porra Vai se foder Você tá se flagorindo No paquê Terceiro 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 Tá entendendo É isso Vocês ouviram a rima dos MC Gritou pra onde Grita pro outro Barulho Sapaquer Chocfá Dupla do Chile Família Tá bom Barulho Sapaquer Chocfá Dupla do Chile Família Tá vendo Tá vendo Terceiro 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 Parulho pro Terceiro Rádio Solta a coisa Beio de pedaço Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Sã-guerre Oh Oh Mãe Vai se fuder, mano, cê tentou me diminuir, isso te aumentou em que, vai se fuder, sabe de quanto que vai te falar, vou degolar você, mano, você decorrou por cima, tá frio pra caralho, meu mano, você não entende que não tem esmero, como que eu vou te dizer, meu lindo, não tem nenhum número de polvo zero, mano, porra, você é horrível, você não tem legal, tá de diferente, tu é admissível, tá de diferente, tu é previsível, cara sua boca, cuzão, sabe que vou ser vacilão, meu número de polvo zero, se eu acreditar em mim, isso já é evolução, vai se fuder, você é vacilão, eu vou evoluir, se eu acreditar em foda, essa é tua opinião, ai na mão não, alguém me diz, por que me fude, ele tá ribando a bosteica fina, ligou a autotune, porra, que porra é essa, tu tá de morroca, o que incorporou, você baixou os plantos do sinopro, a boca se quer em bop, pau no cu dos bop, ai, eu dou minha vida, porque quero salvar várias vidas pro hip hop, por isso que eu grito, realmente ouvo a voz, quero salvar várias vidas, porque o hip hop é minha voz, na moral, pra tu salvar a vida, você vende pra Jesus, tu tá passando mais gente na vida, meu nome é o Gabriel do SUS, vai, bota o verso na batida, saio de cabeça erguida, você tentou me enganar, mas eu sou o dedo na ferida, fica tranquilo o que, sem ignorância, para meu mano, de arrogância, só rocecha, metamorfose ambulante, você parou na ambulância, pode tentar, instrumental, eu te bati, você parou no hospital, liga pra ambulância, pro verso é cruel, depois chama o sabão, e reza pro anjo Samuel, vai aí, mano que eu não entendi, o alê seletivo da Red Bull, hoje corta dois asas, ai família, não tem, muito barulho pra essa batalha, família, beleza, máximo espelho, ai, vocês ouviram a irmã dizendo em cima, gritou pra outro, barulho só pra quem achou que foi o alê, família, tá bom, barulho só pra quem achou que foi o de Porto, família, camarada, sem desmerecer ninguém, do outro lado do alê pra quem achou que foi o alê, uma pedra.